O ex-prefeito João Gomes Mundim João Buzico Prefeito na gestão de 1994 a 1996 Ocarlindo Machado de Lima Prefeito na gestão de 1997 a 2000 Laurindo Gomes Ferreira Prefeito na gestão de 2001 a 2004 José Leal de Magalhães Prefeito de 2013 a 2016 Hoje secretário municipal de administração e governo Secretário municipal de fazenda E secretário municipal de obras José Wilson Amorim Convidamos neste momento a secretária municipal de educação A professora senhorita Ilma Aparecida Marques Secretária municipal de desenvolvimento social Miriam Helena de Lima Mota Secretária de desenvolvimento econômico e meio ambiente Secretária de cultura, esporte, lazer e turismo Senhorita Franciele Pereira Silva Araújo A secretária municipal de saúde Camila Silva de Matos A superintendente do SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa Júnia Cássia de Souza Oliveira Júnia Cássia de Souza Oliveira Presidente do Sibelfi Sistema de Beneficência dos Servidores Públicos do município de Lagoa Formosa Douglas Fernandes O assessor parlamentar Adão Ferreira de Lima Juliana Brandão Presidente da Casa da Amizade Rafael Magalhães Godão Engenheiro da Prefeitura Municipal Convidamos o ex-prefeito Edson Machado de Andrade E gostaríamos de convidar neste momento Representando a empresa 3T em Engenharia O nosso amigo Nenzão Registramos aqui a presença do senhor Iris Dalto Andrade Presidente do CITERCOM Sindicato de Jornalistas de Rádio e Televisão do Alto Paraná-Livã Gostaríamos de convidar Representando todas as pessoas que estão trabalhando Trabalharam e estão trabalhando Para que esta festa pudesse acontecer hoje Aqui na comunidade do Rondolinho O senhor Zé Doidão Convidamos o prefeito de Lagamar E vice-presidente da Amapar José Alves Filho Uzico Zé Doidão Zé Doidão, vem cá Zé Zé Doidão que está representando todas aquelas pessoas Que estão desde o término da roda Trabalhando Para que pudéssemos realizar esta festa hoje aqui Ele, o Laurindo, o Zé Leal E o Jair Coelho também Cadê o Jair? Jair, vem à frente aqui Obrigado